Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu, TUROS DEMOSTRANS Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar dois tipos de nó Eles parecem meio difícil, mas depois que você pega o jeito eles ficam fáceis de fazer, certo? Você acaba fazendo automático Eu já fiz um vídeo no canal mostrando o que eu uso no treino Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no primeiro link da descrição Aqui embaixo eu vou deixar o vídeo e vocês conferem lá, certo? Nesse vídeo eu vou ensinar mais dois tipos de nó Pra você fazer na sua faixa, durante o treino e a competição, certo? Então vocês conferem aí na sequência Então pessoal, eu vou mostrar o primeiro nó, que é esse aqui Você vai primeiro fechar, que eu mostro certinho as lapelas, certo? Vai pegar a ponta da sua faixa, encostar aqui e vai entrelaçar Toma cuidado pra sempre deixar a faixa sempre por cima, entendeu? Sempre aqui, um por cima da outra Vai passando Vem que a minha faixa ficou grande, então eu vou agitando Puxando aqui Puxando o tamanzinho certo Entendeu? Então vai agitando aqui o que é bom Você vai lá atrás, ó E puxa A faixazinha, o pedaço da faixa Aí você dá aquela ajustadazinha O kimono Ó, passa a tarja preta Por baixo de todo o nó, ó Todo o nó Vai agitando mais aqui o kimono, ó Vai firmando Já ficou bem firme Aí você vai fazer o que agora? Essa sua tarja preta Você vai encaixar, vai enfiar aqui como se fosse uma coisa no bolso, ó Posso botar uma coisa no bolso Só que não encaixe de uma vez, ó Deixa ela Sendo encaixada aqui Certo? Você vai pegar outro ponto Vai passar, encaixando nesse ponto aqui, ó Encaixando nesse ponto aqui, ó E passando por dentro desse Desse nozinho aqui também, ó Aí quando você passa aqui Você já, ó Automaticamente Já fica, ó Só Puxa Já tá pronto o nó Fica bem, ó Você pode ver Fica bem resistente o nó Certo? Então pessoal Esse segundo nó, ó Você pode, ó Juntar a sua faixa Tamanho certo Ó Vai ficar alinhada Tamanhozinho certo Você vai fazer o que, ó Fechar as suas lapelas Faz o que? Vai botar a ponta dela Feitar aqui Vai botar a ponta dela Aqui, ó Sua cintura Vai dar um giro duplo aqui Com a faixa, ó Tá pegando do outro lado E quando chegar aqui Vai centralizar a ponta Do nó da nossa faixa Aqui no meio da Sua cintura, ó Vai passar tudo por baixo Aqui Ó Passando tudo por baixo Desse modo Ajeitar aqui o kimono Certo? Você vai fazer o que? Você vai pegar a parte Que tá mais perto de você Por dentro No caso é essa aqui Certo? Vai passar por dentro A faixa Ó E aqui eu já vou ajeitando Pra ela não ficar bom Entendeu? Vou ajustando Aliás, põe Que eu só preciso passar aqui E jogar por cima Fica Fica pronto Tá, galera Eu mostrei esses dois tipos de nó aí Que você pode usar Certo? Esse um nó aí Que eu mostrei Pouca gente conhece Mas ele é muito bom Certo? Lembrando Eu deixei o nó que eu uso No meu dia a dia Eu deixei aqui embaixo Na descrição Que eu já fiz Um vídeo Um tempinho atrás Mostrando como é o nó que eu uso Pra treino e competição Certo? Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo e não se esqueça Se inscrever no canal Pra toda vez que eu compartilhar Um vídeo novo Você receber a notificação Certo? Ficar por dentro de tudo E assina o sininhozinho também Pra quando eu postar o vídeo Você vai receber na barra Do seu celular Do seu computador A notificação Exatamente que tem vídeo novo meu Certo? Então não se esqueça De deixar o like também Me ajuda muito Isso vai fazer com o YouTube inteiro E você tá gostando dos meus vídeos E vai estar sempre mandando conteúdo novo Pra você Sobre o meu canal Certo? E tamo junto Compartilha com seus amigos aí Que também Querem saber um pouquinho Um jeito de amarrar a faixa Diferenciado Certo? Então tamo junto Até a próxima Os